ESG. Você já ouviu essa sigla, né? Mas o que quer dizer? É alguma coisa do tipo ambiente, sociedade, governança em inglês. Tá, beleza, isso é a sigla. Mas e na prática? O que é ESG? E principalmente, o que isso tem a ver com inteligência artificial? Tá curioso? Fica aqui com a gente, porque esse é o assunto de hoje no Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quach, cientista de dados. Tô aqui com Adriano Tomaz, nossa analista de negócios. E quem são os convidados de hoje? Maravilha, Mônica. Prazer falar contigo, estar aqui mais uma vez, né? Esse episódio é muito interessante, porque nós vamos falar sobre ESG, né? E que corresponde a algumas práticas, né? Então, por isso que nós trouxemos ali. O Carlos está aqui, né? O Carlos Novak, Head of New Ventures and Business Development da Deep, ESG. Muito legal. Chique. Eu queria ter um cargo assim. Muito bom, muito bom. E também, Jonas Rodrigues, né? Nosso gerente executivo da Unisoma, sócio também. Muito obrigado pela presença de vocês. Vai ser muito legal ouvi-los, né? E falar um pouquinho sobre esse assunto que, de fato, traz até um pouco do que a gente vem coletando ali de comentários no nosso podcast. E a galera sempre pergunta. A gente já está querendo fazer esse episódio já há um tempo. É verdade. Que bom que a gente trouxe vocês, né? Nós conseguimos trazer vocês aqui. É verdade, bem lembrado. A sigla já pipocou aqui em alguns episódios. Essa sigla já veio ali, né? E aí tem algumas provocações aí no meio. Vamos tentar entender um pouquinho. Bom, Carlos, eu começo com você. Então, né? Explica pra gente o que é ESG, né? Pra além da sigla, né? E eu ouvi falar que tem alguma coisa de grupos, tem algum tipo de classificação envolvido aí. Conta pra gente um pouco, né? Legal. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e é um prazer poder representar a Deep. A gente é uma startup que está crescendo bastante rápido e pra gente é bastante importante ter esse tipo de visibilidade. Então, muito obrigado. Bom. Comentando sobre a sigla, então, né? Então, ESG, como você comentou, acaba sendo uma sigla que aparece bastante, principalmente em jornais de grande circulação, né? Então, você vê cada vez mais os jornais tendo linhas editoriais relacionadas à sustentabilidade. Então, o próprio valor econômico, a Bloomberg, etc., eles estão cada vez mais separando esse tema numa vertical própria. E por que isso é muito importante? Porque ESG é uma forma de você conseguir contabilizar impactos que antes estavam relacionados a, por exemplo, política de responsabilidade corporativa e temas que estavam relacionados, como a empresa se posicionava em relação ao mercado, seja seus impactos sociais, seja ambientais e todos os seus entornos, mas que não necessariamente implicava uma mensuração do risco associado a ter uma relação financeira ou comercial com aquela empresa. O ESG, ele é um termo que surgiu no relatório de 2005 da ONU, que se chama Who Cares Wins? E ele justamente engloba esse conceito de tentar trazer, olha, as empresas, elas deveriam atuar de uma forma a pensar na perpetuidade, de uma forma a pensar na... de forma empática com relação às próximas gerações. Então, você deveria exercer suas operações sem prejudicar a oportunidade de geração das... de exercer as operações de outras empresas no futuro, de outras gerações e etc. Então, é a relação de você usar os recursos disponíveis de uma forma diligente e sustentável, vamos dizer assim. O ESG, ele traz... ele entra nesse sentido para você conseguir pegar o ambiente financeiro e o ambiente regulatório e fazer com que eles falem uma mesma língua. Justamente porque o problema por trás do ESG, ele se tornou cada vez mais emergencial e mais latente, e ele está relacionado à crise climática. Então, a crise climática é a âncora de tudo isso, e aí para que a gente combata a crise climática, é importante que esse babel que está acontecendo, que é todo mundo falando línguas diferentes para tentar atuar em torno da mesma coisa, se resolva de alguma maneira simples e com a mesma taxonomia, que permita que os agentes atuem em torno do mesmo objetivo, que é a mitigação... ou a mitigação da crise climática, vamos dizer assim, a transição para uma economia de baixo carbono de uma forma sustentável. E aí, dentro do ESG, você tem as três letras, que é justamente ambiental, social e governança, que não é um conceito novo, é de 1960 até antes, que é justamente quando a gente começa a olhar os aspectos relacionados aos impactos que uma determinada operação exerce. A gente chama de externalidades. Toda ação gera uma externalidade, seja ela positiva ou negativa, e essas externalidades precisam ser conhecidas e dimensionadas, seja a gente como indivíduos, seja a gente representando uma empresa, mas como indivíduos. Porque as empresas nada mais são do que um coletivo. Então, esse é o ponto. Existia um conceito em torno disso, que era, olha, eu vou eliminar trabalho escravo, eu vou usar os recursos de uma maneira sustentável. Então, por exemplo, para a gente que era sustentabilidade dentro de casa, era escovar o dente e desligar a torneira, era separar lixo, era aquele dia a dia. Mas e quando a gente assume uma posição que o impacto daquilo que a gente faz é maior? Aí a gente se depara com alguns dilemas. E esses dilemas, eles exigem que você coloque o seu lado humano muitas vezes para pensar, putz, se eu operar dessa maneira, eu vou eventualmente causar um prejuízo para uma região no entorno, por exemplo, uma barragem ou coisas do tipo. E eu, como ser humano, deveria ter o tipo de empatia para pensar, como é que eu consigo exercer a mesma atividade econômica, mas me colocando no lugar de quem está naquela região, que às vezes não teve tanto estudo, não teve o mesmo preparo, não teve o mesmo contexto. A pessoa não sabe nem se defender daquilo. Então, assim, como que a gente consegue fazer a atividade econômica ser exercida de uma forma sustentável? E aí, finalmente, respondendo a pergunta, ESG tem alguns exemplos, né? A sustentabilidade ambiental, que daí você está falando sobre como uma empresa olha para as suas emissões, para todos esses aspectos de como que você influencia uma determinada mata, um determinado recurso natural. Aí você tem a parte social, que é, por exemplo, como você trata seus colaboradores, os seus fornecedores também, né? Que a gente até teve problema recente com relação a isso. E como que a gente trata toda a parte de governança corporativa, né? Remuneração dos executivos e o controle de, por exemplo, mitigação de problemas de propina e problemas relacionados à ética, quando você tem muito poder para exercer ali, né? O olhar sempre... Esses seriam os aspectos. Perfeito. O olhar sempre, ele foi motivado pela questão da falta de recurso ou pelo mau uso dos recursos, mas ele foi estendido agora, pelo que eu estou entendendo, foi estendido, né? Os últimos anos, tem se olhado muito para outros caminhos também. A governança, por exemplo, você trouxe agora, né? Isso. Legal. Isso. E como que você... E aí você vem num ponto, né? Legal. Você falou de um indivíduo, ações individuais que nós tínhamos em casa, nós tínhamos com nossos vizinhos, com a nossa vizinhança ali, nosso bairro, nosso entorno. E agora você está falando de um coletivo, né? Que causa talvez mais impacto, né? Daquela ação individual, mas que também tem essa preocupação. Como é que você mede isso agora dentro desse coletivo? Legal. Essa é uma pergunta que eu acredito que a gente ainda não tem todas as respostas, né? Então, eu diria que é um problema em desenvolvimento. É um problema que a gente está se deparando em diferentes esferas. Então, o governo se depara com esse problema. Como é que eu mensuro se uma determinada empresa no meu estado está gerando renda para aquele estado, está usando os recursos daquele estado de uma forma diligente e sustentável, e está gerando relações comerciais saudáveis, né? Então, por exemplo, eu estou tendo uma empresa cujas práticas daquela empresa são práticas que eu gostaria de manter naquele ritmo, né? Então, por exemplo, um exemplo muito simples é fast fashion, né? Que é... Ok, todo mundo quer roupa mais barata e quer trocar de roupa o tempo todo, mas a gente sabe que a geração de resíduos do fast fashion e a geração de... E a forma com que essa roupa é produzida, etc., ela é controversa e ela desafia o modelo sustentável de roupas, né? Então, como que isso pode ser mensurado, né? Porque assim, isso gera muita renda. Se você tiver uma fast fashion no seu estado, vai trazer muita renda para lá. Mas e aí? Você quer que isso aconteça? Então, e assim, se esse resíduo ficar do lado da sua casa, se você tiver que colocar no seu quarto, aí você vai ver que o problema é teu. É seu. Mas se você ficar mandando para outros países, o problema não é seu, entende? É do outro. Então, essa é a relação. E aí, trazendo para assim, como que mensura? Eu posso ir para o aspecto histórico de como que isso foi mensurado, mas posso responder de uma forma muito simples, que é o seguinte. Existem poucos ratings ESG e existe um problema histórico com os ratings ESG. Então, como que a gente evidencia isso? Tem um grupo de estudos do MIT, da Sloan, que ele é o Aggregate Confusion. Que é o quê? É um grupo de estudos da Escola de Negócios do MIT que estuda justamente a correlação dos ratings ESG entre si. Então, como que o score ESG da consultoria X está correlacionado com a consultoria Y, Z, etc. E como que eles estão relacionados com a sustentabilidade financeira? Então, o ROI dessa empresa que teve maior rating foi maior? O número de escândalos ou problemas com regulação ou etc. foi controlado ou não? E aí, o que se concluiu no Aggregate Confusion é que esses ratings têm muito ruído. Eles não concordam entre si. E aí, além de eles não concordarem entre si, eles têm muitos componentes individuais. Então, se você pega o sumário executivo, até é legal a gente comentar justamente sobre isso, é que você vê que tem um componente individual. O analista que está avaliando a empresa, dependendo da consultoria que ele representa, compõe parte do erro do rating. Depende da pessoa. Então, assim, como é que você vai financiar uma empresa com base num rating melhor? Se teve uma pessoa que analisou aquilo. Se tem um componente individual. Como é que isso é sustentável? Como é que isso passa a existir de uma forma duradoura? É muito difícil. E não tem ISOs ainda para isso? Começando a ter isso. Você falou... No começo você falou, a gente não sabe ainda como medir. Eu entendo que seja... Perfeito. Essa é a resposta, de fato. Ainda não a gente sabe. Isso. O que existe historicamente são ISOs ou formas de você balizar, né? E você entender, olha, certifiquei a ISO X. Mas aquilo não é um contínuo no tempo, né? Você não garante que certificou no D mais 1, o cara está cumprindo aquilo. Então, é um desafio muito grande. Então, o que acontece? Voltando só para os ratings. Existe um rating, que é o do Morgan Stanley, que é o MSCI, que ele sim tem uma correlação um pouco melhor com o retorno financeiro e com a consistência. E aí, quem evidencia isso, se não me engano, aí é até legal checar a fonte, é o JGP, que é um fundo, que justamente fez um estudo mostrando que... E a própria MSCI faz isso, no site deles tem lá, que correlaciona como que as empresas têm um custo de capital menor, um retorno para acionista maior e um controle melhor dos riscos conforme eles estão em um quartil superior de ESG, conforme esse rating MSCI. Só que percebe que esse rating acaba tendo componentes qualitativos e quantitativos? Então, ele... Não tem como fugir muito por enquanto, né? É o melhor que nós temos, vamos dizer que é isso. Fantástico, fantástico, legal. E aí, Jonas, indo para a parte prática, digamos, ali dentro de uma empresa, né? Como que você vê a inteligência artificial ajudando as empresas, os nossos clientes da Unisoma, a se adequar ao ESG? Legal. Tem dois aspectos que, assim, hoje é um alvo móvel, né? Pelo que eu entendi ali, porque ainda não tem os padrões e tal. Assumindo que a gente está lá seguindo o estándar de tal, a gente sabe quais são os indicadores e métricas, a gente tem um programa interno de ESG e a gente quer percorrer esse cara. Assumindo essa premissa, tá? Inteligência artificial é um termo muito amplo, né? A gente tem inteligência artificial para planejamento, para processamento de textos, processamento de imagens e tal. Então, e é a abordagem que a Unisoma faz, né? A gente chega no cliente, ok, qual que é o landscape e o que tem aí que a gente precisa atuar. E aí, com base na operação e no que a empresa faz e nos indicadores e tal, o que impacta nesses indicadores, a gente desenvolve ali soluções para aquela determinada situação. Ficou bem específico, né? Ficou bem geral, deixa eu dar um exemplo concreto, né? Então, a gente tem alguns clientes ali da agroindústria, né? Então, uma empresa de cana. Poxa, lá tem os indicadores que eles controlam. O que é muito forte? Pegada de carbono, enfim. Vamos pegar só a questão da pegada de carbono e que isso está correlacionado ali com o quilômetros que a gente roda de trator versus a quantidade de área plantada, a minha capacidade que eu tenho em evitar incêndios. Vamos supor que tenha ali uma forma de calcular a pegada de carbono num cliente nosso, né? E o que que influencia isso? Consumo de combustível, uso adequado da água, por exemplo, e tal, e a questão do desmatamento e dos incêndios. Eu acho mais fácil dar exemplo do que ir falando já... O que que a gente consegue já atuar hoje usando inteligência artificial? A gente consegue fazer um acompanhamento do campo, né? Com monitoramento de imagens de satélite, processamento de imagens, a aplicação do processamento dessas imagens para poder identificar áreas com potencial risco de incêndio, coisa do tipo, para poder ser proativo, né? Evitar o incêndio. Ou determinada área, produtividade, ela não está sendo adequada e tal. A gente desenvolver ou calibrar ali o uso de insumos agrícolas adequado para aquela plantação, para que a gente não erra pelo excesso, né? A minha avó, enfim, em Minas, a região que eu venho, né? A galera trata a terra, ou antigamente trata, agora tem mais agrônomos, né? Esse cara, bota calcário com isso, porque, cara, não, isso precisa de calcário, né? Qual que é o mix adequado de componente que eu preciso colocar naquela plantação para aquilo poder fazer sentido? Que não vai prejudicar nem manancial, nada que pode retornar de fato, né? Perfeito. Uma empresa de cana, continuando nesse exemplo, né? Tem ali os vários talhões e blocos e tal, que são quilômetros de distância da usina. Então, eu tenho 10 usinas, eu tenho todas aquelas áreas e tal. Quais são as variedades de cana que eu planto em cada local, a luz do que eu preciso entregar e tal? Então, assim, quando a gente pensa na operação da empresa, a gente consegue, e aí depende de empresa a empresa, né? Identificar uma série de subproblemas que a gente atua lá dentro, usando técnicas distintas para poder otimizar aquele determinado indicador. Então, se a gente economiza, por exemplo, tantas mil toneladas e tal, litros de combustível, porque a gente fez um sequenciamento mais adequado de colheita, isso daí já influencia no indicador de carbono, né? Se eu consigo evitar os incêndios e tal, ou o lance das fronteiras agrícolas, né? Eu tenho ali uma determinada área. Para crescer a minha produtividade, eu preciso necessariamente expandir aquela fronteira agrícola ou eu posso trabalhar na produtividade, no sequenciamento e tal, para manter os recursos limitados? Isso faz sentido, né? Isso porque eu vi em algumas... Eu participei agora de um evento onde a empresa, e não foram... Foi uma, foram várias empresas onde elas diziam eu emito menos carbono. Por quê? Porque eu faço uma otimização da minha frota. Cara, desculpa. Mas essa otimização já é feita antes porque ele quer gastar menos. Então, se ele está emitindo menos, na verdade, está sendo uma consequência, né? Do primeiro objetivo que é pagar menos combustível, porque eu quero gastar menos. Mas aí, quando você fala desse... Quando você traz esse outro aspecto, que é a preocupação do solo, a preocupação em não expandir, né? Fazer aquilo que eu preciso dentro da minha área, sem sair desmatando. Quando eu penso em melhorias, por exemplo, nos meus equipamentos, para eles de fato não poluírem, sei lá, vou trocar um caminhão por um caminhão elétrico, sei lá, ainda não, mas nesse caminho. Aí eu vejo o que o Carlos também trouxe aqui. Essa é a preocupação. Mas quando a gente vê uma empresa falando só, ah, eu consumo menos combustível. Cara, na boa. Mas eu acho que, na essência, esse lance do mercado estar monitorando, você comentou do valor econômico, né? De ter uma coluna específica disso e tal. É justamente porque, na realidade, nua e crua mesmo ali, quando você pensa em empresas e grupos e tal, poucos vão por filosofia, ideologia e pelo bom senso. Muitas vão porque, meu, se o mercado está olhando e tem os indicadores e tal, e eu percorrer esses objetivos aí, vai aumentar o valor da minha ação, vai me posicionar melhor, o fim é o mesmo, né? As empresas se preocupando com governança, sustentabilidade e tal, mas muitas delas ali não se preocupam efetivamente ali. É porque o mercado olha. Então, para mim, ainda era a mesma. Pô, antigamente o cara usava um otimizador porque ele quer gastar menos, ainda vai ter as pessoas que vão usar o otimizador porque isso vai ajudar a gastar menos e vai ajudar a melhorar o relatório. O ponto é, que bom que existe um relatório, benchmark, coisa do tipo e tal, a partir do momento que as pessoas olham e valorizam aquilo, pô, eu prefiro usar uma roupa de uma empresa que tem um ranking tal, né? Isso fere no bolso das organizações para estimular aquelas que não têm princípio a percorrer também. Então, eu acho que acaba sendo assim a mesma coisa para muita empresa, sabe? Sim, sim. Só para dar mais um exemplo, para não ficar no caso abstrato ali, para dizer como é amplo mesmo as possibilidades, tá? Aqui é agora da parte de social e governança. Aí você vai me dizer em qual dos dois que entra o meu exemplo. Mas, no dos clientes nossos, isso foi um trabalho super rápido, assim. O cliente teve a ideia e tal, ajudei a executar, a gente fez esse trabalho em dois, três dias. Eles tinham uma base imensa, de, sei lá, milhares, vai, de ocorrências que aconteceu ali na unidade de saúde, ali dentro do lugar disso. Então, aconteceu, caiu um martelo no pé, o cara foi lá. Então, tem as anotações das ocorrências, né? E a gente processou essas ocorrências e tal, e para classificá-las como sérias, como não sérias e coisa do tipo, né? E aí a gente tinha um modelo treinado para que quando recebesse novas ocorrências, ele já começasse a sinalizar focos ali para atuarem, né? Então, pô, está muito comum esse determinado tipo de coisa. Porque um ser humano analisar lá mil ocorrências por dia, ler ali, classificar, colocar no lugar certo, o fim era o quê? Melhorar os processos, ver onde eu tenho que investir em segurança do trabalho, identificar ali locais que eu não estou olhando, potencial acidente ou coisa do tipo, né? Esse algoritmo é um outro tipo de inteligência artificial, né? Aprendeu com a base histórica que já foi classificada ao longo dos anos. Te mapeia risco, né? Exato. Então, talvez seja mais difícil de quantificar, mas no longo prazo o que se espera? Que isso influencie a quantidade de acidentes de trabalho, diminua a quantidade de acidentes de trabalho e coisa do tipo, né? Então, é um outro exemplo de aplicação, né? É legal. De processos, né? Legal. Como garantir isso, assim, por exemplo, que isso... Porque tudo que a gente está falando, em algum momento, fere a própria expectativa da empresa. Tem que estar aderente àquilo que a empresa precisa, como um gerador de lucro, um gerador de valor. Seja ele dinheiro, seja ele recursos. Como fazer essa... Como que a gente pode medir isso? De que forma que seja aderente, de fato, né? Para a empresa. Como colocar isso? Como vocês estão vendo essa evolução? Certo. Pensar como responder... É porque não é uma questão simples. Não. Porque a gente trabalha... A Unisoma tem... Nesses 39 anos aí, Jonas trabalhou bastante nisso. Nós sempre fomos procurados para uma melhor solução, né? Um planejamento de reduzir alguma coisa. Ou aumentar a minha lucratividade, ou reduzir o que eu vou usar de recurso. Sempre tinha um... Otimizar algum aspecto. Otimizar algum aspecto, né? Agora, como colocar isso na aderência do negócio, da empresa, e também cuidar para que... Tudo isso está acontecendo, né? Então, tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar das pessoas. Não é algo simples de se medir, né? Não é algo simples de se medir. E não é padronizado também, né? Muitas empresas vão ter processos arbitrários. Não tem uma régua que você espera que uma empresa num determinado setor esteja aplicando e nenhum processo que você entenda que exista lá dentro, né? Porque acaba sendo arbitrário. E é realmente um desafio, assim. A questão de... Existe um grande volume de dados, muitas vezes qualitativos, que compõem essa parte de... Como é a qualidade de vida das pessoas que colaboram e trabalham e se relacionam com aquela organização. E como que aquela organização cuida das pessoas que estão contribuindo para ela. Quando o dado é quantitativo, muitas vezes ele não é confiável ou ele não é auditável. Quando ele é qualitativo, aí ele é muito arbitrário, porque a pessoa escreve do jeito que ela quiser. Então, o desafio, ele é um desafio muito grande em termos de dados. E o outro ponto é legal. O que eu concluo com esse dado? O que eu faço com isso? Eu amarro aonde? Isso é crédito? Isso é... Isso é o quê? Como é que eu puno esse cara? É uma taxa que o governo deveria colocar? Imagina assim, governo taxa por acidente de trabalho. Entende? Sim. É o tipo de desafio que falta a padronização, que é aquilo que eu acho que eu comentei no início, que é o Babel, né? O governo está enxergando o problema, a empresa está enxergando o problema, os financiadores estão enxergando o problema. A comunidade está... Cada um fala uma língua e se interessa por uma coisa. Se ninguém unifica essa língua, não existem esforços coordenados o suficiente para concluir... Para concluir, não. Para nos levar a um modelo que mitigue o risco climático e mitigue todos os outros problemas que a gente tem com relação à parte social e de governança, né? São problemas distintos, né? Um é todo mundo concordar nos problemas, né? Então, eu concordo que mais disso ou menos disso é bom ou ruim. Concordar no problema é um ponto. É um ponto. Concordar no problema não significa que a gente consegue medir se a gente está contribuindo ou não para ele. Então, como é que a gente mede? Que aí rola ali, depende do analista e tal. Eu estou com crédito positivo ou eu estou com crédito negativo de carbono? Aí depende da metodologia de mensuração. E tem uma outra camara, pelo que eu entendi da sua frase, é como é que a gente estabelece causa e efeito agora? Ok, eu sei qual que é o problema, todo mundo concordou. Ótimo. Milagrosamente, definiu uma forma de medir aquilo e tal, todo mundo concordou com os critérios e... Blau, né? E aí a Unisoma ajuda também, né? Pô, é muito texto, as pessoas são dúbias, aí a gente entra com um modelo de linguagem natural para ajudar a organizar, catalogar. Pô, a massa de dados é gigantesca, se tem viés, não tem, é confiável ou não? A Mônica Estatística deve ter um trilhão de ferramentas que ela pode usar para dizer ali se o dado é confiável ou não. Ok, chegamos nisso. A Unisoma ajudando a DPSG com isso, certo? Agora, como é que a gente vai estabelecer relação de causa e e efeito? Cara, se você mexer nesse indicador, eu vou punir, eu vou cobrar e tal, aí envolve a camada política, né? E ainda tem a camada da sociedade, né? Como é que a gente eleva ali as pessoas para um nível de consciência em que ela olha para os indicadores assumindo que está tudo ok o que eu falei e toma as suas decisões individuais com base nesses scores e tal. Então, de fato, parece que ser um baita de um problemão, né? Que é primeiro botar todo mundo para falar a mesma língua, né? Mas desde o início, quando a gente fala da sociedade, né? Eu imagino que em países com mais... Não fala desenvolvidos, porque eu acho uma bobagem pensar nisso aí agora. Falar com mais comunicação, que as pessoas ficam mais antenadas e isso está chamando mais atenção. você vê cada vez mais isso acontecendo aqui no Brasil, as pessoas antenadas. Você fala, escolher uma empresa que cuida melhor do solo, que traz melhores resultados para a sociedade. Isso ainda já está no nível do consumidor ou ainda mais na questão de investidores? Legal. Pensando como eu puxo essa questão de uma forma... de uma forma coesa, assim. Mas vamos lá. O que que acontece? Existe uma carta do Larry Fink, que foi de 2020, em que ele mexeu com os mercados. Então, o Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock, que é a gestora de recursos que mais tem recursos sob gestão no mundo. Eles têm cerca de cinco Brasis sob gestão, né? Imaginamos. E aí, ele lançou a tradicional carta dele aos CEOs, ele lança essa carta todo ano. E nessa carta aos CEOs, ele começou dizendo o seguinte, a alocação de recursos da BlackRock, de todas as empresas que a gente tem influência sob, que assim, é um braço muito grande, agora levará em conta os critérios ESG. E aí, por isso que começou a ESG a pipocar de uma forma muito mais agressiva. Porque daí falaram, ok, o maior alocador de recursos está olhando para isso, passou a virar o meu problema. O bolso está em risco ali, né? Passou a virar o meu problema. Legal. E aí, a questão é, como que ele sustenta que isso é um problema? Porque ele precisa explicar isso para os CEOs. E aí, ele fala que esse é um movimento que principalmente está relacionado à crise climática. Então, assim, a crise climática, ela tem dois componentes. O risco físico e o risco de transição. Risco físico é, mudou a temperatura em mais 5 graus Celsius. O que é a Terra? Onde está vindo a comida? Da onde estão os recursos? O que está acontecendo? O que mudou? E a gente já tem problemas mapeados, por exemplo, como refugiados do clima, que geram problemas políticos e tudo mais. A gente tem, justamente a NASA tem um site que fica dizendo a saúde da Terra o tempo todo. E aí, ela diz algumas coisas, por exemplo, sobre produção de alimento no mundo. E aí, fala assim, a produção de alimento vai ser severamente afetada em certas regiões em 2030 já, se a gente não estiver dentro do limite estabelecido no Acordo de Paris. Que assim, o próprio relatório do IPCC agora, de alguns meses atrás, disse que a gente está bem longe de atingir e que as metas que os governos e as empresas assumiram para si não estão sendo cumpridas. Então, assim, a gente está muito próximo de chegar nesse tipo de problema. Então, esse risco físico, ele existe e é onde o Lerfim colocou assim, isso vai mudar o mercado. A outra parte é o risco de transição. Ele fala assim, se não existir uma economia de baixo carbono, a gente não vai ter a perpetuidade das empresas. Porque a economia de baixo carbono é o que permite que as empresas existam nos próximos anos. Justamente por essa questão de, olha, existe uma correlação confirmada entre a atividade industrial e a temperatura do planeta, que é o que o IPCC estuda. Então, ele já chegou, ele dava todo ano lá quantos por cento de certeza eles tinham sobre a atividade industrial e o carbono, os gás de efeito estufa serem a causa final. E aí, justamente, eles concluíram agora no último relatório que 100% de certeza, legal, a atividade industrial é o que aquece o planeta. E parte desse risco de transição, ele está justamente composto por como os consumidores e as novas gerações enxergam isso acontecendo. Porque as gerações mais novas, e aí vem as pesquisas de consultoria e tudo mais, elas trazem que as gerações mais novas, elas se importam mais com o propósito do que elas estão exercendo e não necessariamente elas estão vinculadas a, putz, eu quero acumular e quero ter e etc. Então, aquela ideia de demanda desenfreada, ela passa a ser um pouco menos real quando a gente tem sobretudo países, e aí você usou o termo, mas eu vou resgatar ele aqui, mas é países desenvolvidos e gerações mais novas. E aí, as gerações mais novas, elas buscam, né, marcas que estejam mais alinhadas com os seus próprios valores. Isso é ótimo, né? Isso está, pelo menos, um aluzinho no condutor, né? É, e aí, o Larry Fink, ele fala o seguinte, eu como alocador de recursos longo prazo, sei que no curto prazo é política fiscal e econômica. Então, legal. Ali no curto prazo, beleza, todo mundo já sabe. Agora, no longo prazo, eu preciso entender o que está acontecendo no planeta. E o risco climático é um risco que precisa virar uma das vírgulas que eu tenho na minha função de X ali, né? Uma das coisas vai ser risco ambiental e climático. Fantástico. E isso já tem uma taxonomia padronizada, né? Então, você tem, por exemplo, o TCFD, que é justamente uma forma de você trazer para os mercados o que é o tal do ESG, o que ele deveria, no que ele é composto, quais são cada um dos componentes e como que eles incorporam o risco geral de crédito ou o risco de uma determinada empresa. Como que aquilo afeta o valuation de uma empresa, por exemplo. Entende? Então, estresse hídrico para uma empresa que vende cerveja. Sim. Né? Você pode projetar a geração de caixa infinita ali, mas assim, deu estresse hídrico, não tem como fazer cerveja. Ali para frente, você não continua. Se isso não estiver no componente de risco do cara, não tem. E para variar, é complexo para a Dedéu. Você perguntou ali no nível das pessoas, né? O nível de consciência e tal. E aí, o lance de país desenvolvido ou não, vamos pegar um exemplo concreto. Sei lá, vai na China, Camboja, sei lá que país que tem as zonas rurais absurdamente pobres ainda sem saneamento, ou mesmo no Brasil e alguns locais, né? Fala para uma pessoa que está ali, que está com desnutrida, enfim, está abaixo lá da renda diária que a ONU preconiza como sendo saudável e tal. Tipo, escolher a camiseta que ele vai usar ou se vai comer ou se não vai e não está entre as prioridades. Se ele precisar queimar pneu, porque queimando pneu ele gera um negócio que ele precisa para ter dinheiro e ele tem que derrubar a árvore do quintal dele inteiro para queimar esse pneu e fazer lenha, o cara não vai ter preocupação ambiental, social. Por isso que é um problema multifacetado, né? Porque para chegar na consciência, ok, nas empresas mexe no bolso. Agora, nas pessoas, como é que a gente coloca a consciência no nível individual delas, né? No cenário dela, né? Aí precisa de política, de história, de contexto, de, enfim, é um problema difícil por isso, né? Então, se tiver alternativas mais sustentáveis para aquela pessoa se projetar, né? E ela se desenvolver, ok, né? Suponho que para várias situações ainda não há alternativas escaláveis e tal, enfim. e aí a pessoa por contexto e localidade ela precisa de fato, ela precisa não, ela não se preocupa com isso porque, cara, não faz sentido, né? Você trouxe alternativas. Eu não vou ficar pelado, vou vestir uma roupa, né? Alguma coisa. Você trouxe alternativas para os indivíduos, mas será que nós temos alternativas hoje para as empresas? Será que a gente consegue? Então, mas só... Isso é muito curioso. Só resgatando o ponto anterior, acho que assim, a gente precisa vivenciar o que é a sustentabilidade como indivíduo. Então, assim, eu como indivíduo sei o quanto de água eu uso no meu dia a dia, eu sei quanto de carbono, lixo, etc. E a gente está vendo até um impacto bem legal aqui que a gente lançou semana passada com dois bancos uma solução que mensura carbono na sua transação de cartão. Já vi uma, ficou bem legal. Gostou? Legal. Muito bom. E aí, assim, você transaciona no cartão e a gente estima a pegada de carbono daquela relação comercial. Eu não sei o item que você está comprando, então assim, o pessoal que perguntou lá, o FAQ está caindo e a gente está respondendo lá, mas assim, a gente não sabe os itens que estão sendo comprados numa compra de cartão. Então, se você foi numa rede de mercado, eu não sei se você comprou um sabão em pó, carbono neutro ou não, etc. A gente só sabe que comprou no mercado X. Mas algumas marcas, a gente sabe, presume os itens que você está comprando, etc. e a gente faz uma média setorial ali. O que acontece? Vêm muitas perguntas em relação ao... Cara, a minha pegada de carbono está muito alta. Eu não sabia que era tão alta. Eu não tinha ideia que era isso. E aí, será que é isso? Será que não é? E aí, quem que paga a conta? Você como indivíduo deveria compensar a pegada de carbono da empresa ou a empresa deveria compensar? De quem você está comprando. Porque às vezes, como o Jonas falou, você não tem opção. Você não vai andar pelado. Então, você tem que comprar aquilo que está vendendo para você ali. E aí? Você é culpado por aquilo ou a empresa que está te vendendo é culpado? Então, assim, é uma responsabilidade que acaba virando um problema de todos. Então, você... E aí, entra naquele problema assim... Ok, a crise climática é uma crise de todos. E aí, o governo X assume um compromisso. Isso implica... O mercado dele está menos eficiente porque ele está em transição climática. Então, ele está saindo de veículo a combustão para veículo mais sustentável. No caso do Brasil, a gente não necessariamente precisa ir para o elétrico. Dá para ir para o álcool, etc. Mas, tradicionalmente, isso onera os mercados e as cadeias de fornecedores. E aí, o teu produto fica mais caro e com uma cadeia mais restrito. Quem está disposto a pagar isso aí? Quem está disposto a pagar essa conta? Então, assim, se todo mundo pagar essa conta, legal. Só que se, né, quatro países estiverem pagando e o outro não... Aí o desespero acontece. E aí, vira um problema de matemática clássico aí, né? Assim, o benefício é de todos, mas a conta também tem que ser de todos, né? Por isso, é bizarramente complexo a parada, né? É. Eu estou sentindo que a gente só está arranhando a superfície do problema aqui. Achei muito legal a conversa. Infelizmente, o nosso tempo acabou, tá? Mas eu espero que o pessoal que está aí assistindo a gente, ouvindo o podcast, tenha se interessado pelo assunto. Eu acho que dá para pesquisar, aprender mais, né? O Carlos, inclusive, você separou, né, alguns materiais, alguns dados que a gente pode deixar linkado aqui no vídeo do YouTube. Para o pessoal, quem quiser saber mais, vai lá. Eu acho que vale a pena pesquisar, vale a pena se informar mais, tá? Porque é um assunto que diz respeito a todos nós. A nossa vida, sim, com certeza. Então, novamente, obrigada os dois aqui pela presença. Ah, antes que eu esqueça, né, gente? Quem tiver aí sugestões, reclamações, quiser deixar aí seu elogio, a gente está aceitando, viu? O pessoal do YouTube pode deixar aqui na caixinha de comentários mesmo do vídeo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, etc, etc. Visita o nosso site, visita o nosso site da Unisoma.com A gente tem, assim, as redes sociais, mas lá no site da Unisoma, Unisoma.com, você encontra já um link para o Deep Talks, que daí tem todos os episódios lá, tem um formulário para você entrar em contato direto com a gente. Então, vamos lá interagir, vamos trocar ideia aí, tragam sugestões, mais perguntas, são super bem-vindos sempre. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal que está assistindo a gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.